Em borrachas e apontadores, vote na Maria Ela não vai ajudar, ela vai ajudar a contagem melhorar Vote na Maria, vote na Maria, vote na Maria para a contagem melhorar Vote na Maria, vote na Maria, vote na Maria para a contagem melhorar 26, conto com vocês! 26, conto com vocês! 26, conto com vocês! 26, conto com vocês!